Ele está em perfeito estado, só está com um probleminha aqui no botão. Olha, ele abriu, ele não vai fechar. O que você tem que fazer? Dar uns toquezinhos aqui, nessa trava, que o botão volta a subir. E aí ele fecha. Viu? Funciona normal. Isso daí não impede nem um pouco de jogar. Só que o botão agarra, para soltar tem que dar uns toquinhos e soltar.